Olá galera, sai que continua o terceiro vídeo, eu perdido aqui em Mogi, Bertioga, Suzano, tudo misturado aqui O cara não quer, olha só, o cara não deixa a gente virar, espera aí moço, espera, deixa eu virar Em 800 metros, vire à direita na Avenida Santa Rita Já são 15h35, dia 26, 25 hoje, 25 de 6 de 2015, tô perdido aqui em Bertioga, Mogi das Cruzes Falta 10 quilômetros pra me chegar no cliente Hum, rapaz, não tá fácil não mesmo, quer ver se tem muita cidade pra passar aqui ainda Ah, de maria Tem mais um trecho ainda Eu tenho que ir no meio da faixa do meio, pra não ficar pegando fio e dar de árvore Rapaz, eu não sei como não me pegaram aqui ainda Eu acho que não pode passar nem caminhão aqui Olhando aqui pro passo Vai ter um nome da rua lá, do cliente, é Estrada da Casa Grande, mas não tem no mapa Tem outro nome ali, eu tenho ele marcado já no Google Mapas, com a estrelinha Mas... Marcar é uma coisa, né, e você ir lá é outra coisa Aí, esse negócio aí, ó, Cocoeira E à direita, na Avenida Santa Rita Mas acho que não é por aqui não, viu Em 600 metros, curva suave à direita, na Avenida Engenheiro Miguel Gema Eu não devia ter entrado aqui, eu não devia ter entrado aqui Agora já entrei Devia ter entrado aqui, não devia ter entrado aqui Ai, já vi que me lasquei tantinho Vamos ver, tomar aqui não E nessas árvores aí, vamos lascar Ai, calma, um pedaço do teto Tô saindo Ui, passou raspando A... Vendo a trinca Ó, que é imbecil, fica com a bicicleta no meio da rua O cara tá vendo, tá vindo a carreta e não tá nem aí Eu quero que eu desvio a carreta pra onde Curva suave à direita, na Avenida Engenheiro Miguel Gema Rodovia, professor Alfredo Rolim de Boa Cala a boca, mãe, cala a boca Você tá me estressando Tá me deixando nozinho rascado aí Ai, meu Deus do céu Continuem Avenida Engenheiro Miguel Gema Eu vou te dar um castigo, se eu ser vergonha Tá louco, rapaz, que buraco que me enfiei Eu acho que aqui eu já passei uma vez Acho que agora tá mais ou menos certo Tinha que ter vindo pular, rapaz Tá bom, vambora, vambora Acho que agora falta sete quilômetros Vai dar certo É, galera, não é fácil não, viu Vocês pensam que Que é só mamão com açúcar Vai vendo Tá na rodovia, tudo é bonito Tudo é maravilhoso Até vai ser se enfiar na sensidade Com a carreta carregada aí Nesses buracos, essas estradinhas aí Em 400 metros, na rotatória Pegue a primeira saída E mantenha-se na Avenida Engenheiro Miguel Gema Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura Por isso que eu digo, gente Ah, agora eu já me achei Por isso que eu digo, a gente sempre tem que fazer um planejamento antes Mas aqui não tinha como planejar, não Eu tinha que vir, mas eu só Foi um errozinho ali e já lasco tudo Aí deu bem certo Graças a Deus, estamos chegando Lá está pertinho Aqui eu me lembro desse lugar Em 500 metros, na rotatória Pegue a primeira saída E mantenha-se na Avenida Engenheiro Miguel Gema Não precisava ter passado naquele centro Vem que eu estou conversando Dizem que não precisava ter passado por aquele Por tudo aquele centro Não é possível que não tenha uma rodovia Porque tem acesso aqui Esse lugar que tem aqui Cocoeira Valeu galera Um abraço Já cheguei Agora está fácil Mais um quilombo Até nós chegamos no trinta Está tudo certo Graças a Deus me livrei Agora só tem essa rodovia Assim aqui Nós chegamos ali Não adianta ficar nervoso Não adianta ficar nervoso Não se estressa Relaxa Agora sim Agora está bom Chegamos Um abraço galera Valeu Vem que eu estava perdido Assim meio doido Aí gente Se apura um pouco Aí tem que resolver Você está sozinho Tem que resolver Esquenta a cabeça não Está tudo certo O piloto é logo embaixo Mais umas três curvinhas Chegamos Nesta em T8.8 Perfeito Ah por aqui está indo Biriti Salesópolis Eu sabia o tempo todo Só quis mostrar a cidade Para vocês Conheço aqui Que nem a palma Da minha mão Converso Estava brincando Com vocês Conheço Que nem me perdi Nada Estava brincando Conheço tudo aqui Nascido e criado Ixi Conheço Caçava praia Nesses matos Estava banhado Galera Criança Estava brincando Conheço tudo aqui Tranquilo Não sei se eu enganei vocês Acho que não Vocês perceberam Que eu estava fingindo Tranquilo Esquenta a cabeça Valeu galera Um abraço Boa quinta-feira Estamos chegando Fazendo os carregamentos Provavelmente Amanhã cedo E se Deus Nos ajudar Nós voltamos pra casa Passar o Sábado e domingo Em casa De novo Se Deus quiser Vamos embora Rodoviazinha apertada Mas não dá nada Não dá nada não Tem que ir lá embaixo Retornar ainda É aqui na frente O cliente Aí Nesse azul Tem que ir lá embaixo Fazer o retorno Kimbley Clark Do Brasil Um abraço galera Vamos retornar lá embaixo E chegar E chegar no cliente Ali Puxou de bola Né Vezinha o trabalho Que eu tive Só passar pra vocês Passar um Um pouquinho Do apuro Mas é assim mesmo Vamos lá Pra assistir Com a galera